Foram quatro anos de muito trabalho. Dividimos sorrisos, tristezas e expectativas futuras. Temos que dividir com todos vocês essa história de conquista, porque vocês também fazem parte dela. Aos nossos sucessores, Dr. Dmitry Abreu e Oswaldo Festucci, uma administração profícua e de muito sucesso. Obrigado a todos, a nação lotafoguense. Obrigado ao Gerson, ao Valine, por ter me convidado para trabalhar com eles durante esses quatro anos. E teve muito mais alegrias do que tristezas. E as tristezas a gente passa por cima e vai caminhar em fé. Sucesso ao próximo, que esteja aqui à frente do Botafogo durante os próximos anos. Obrigado. Bom, como já falamos, quatro anos de muito trabalho. Foram 133 jogos, muitas conquistas, muitas dificuldades ao longo do caminho. Mas a gente sai com o sentimento de dever cumprido e com o sentimento de que valeu a pena. Ao Dmitry, ao Festucci, que tem uma grande gestão. E tenha certeza que nós deixamos o clube bem melhor que nós pegamos. Agora vocês também têm essa obrigação. Viva o Botafogo e sua gente!